Boa noite. Tem alguém aí? É que eu demorei a publicar esse evento de hoje, então a gente tá chegando cedo. Vamos ver se alguém dá sinal de vida. A gente faz um tempinho aqui para o pessoal aparecer. Sem problemas. Mas o esse tema dos aviões supersonicos é muito maneiro. Olha o Marcato aí chegando. Oi Marcato, tudo bem? Vamos dar um tempinho para o pessoal chegar. Então, esse tema do supersonico para mim é muito legal porque ele mostra como um governo comunista se deixou seduzir pela sereia do avião supersonico. O governo capitalista dos Estados Unidos também se deixou seduzir por essa ideia do avião supersonico. E dois governos europeus que são mais intermediários ali também. Então, quando todo mundo via que os números não batiam, ainda assim... Fala, Dinho, tudo bem? Boa noite, boa noite. Boa noite a todos. Gente, quem estiver aí, dá um oi aí para a gente saber. Como essa publicação foi feita meio em cima do laço, vamos dar uns minutinhos aí para o pessoal chegar. Essa era o Magazine. E você, Daniel? Acho que é o Daniel. Oi, Daniel. Tudo bem? Entendeu? Então, é muito maneiro você olhar para uma questão como essa. A gente está só batendo papo, tá gente? Não é ainda o começo da apresentação, não. Não se preocupem. A gente vai dar um tempinho para a galera chegar. Então, ou seja, como é que... O momento em que esse projeto nasce, ele nasce simultaneamente na União Soviética, na Europa e nos Estados Unidos, né? E ele pega todo mundo e todo mundo se empolga e todo mundo se deslumbra. Fala, Antônio. Seja bem-vindo. Cláudio, Daniel. Sejam todos bem-vindos. Prazer a tê-los aqui. A gente está só dando um tempinho para o pessoal chegar, porque a gente... A gente não, eu. Eu demorei a publicar a live de hoje, então eu peço desculpas a vocês. O pequeno atraso, mas vamos dar aí uns 10 minutinhos para o pessoal chegar, tá bom? Que aí a gente está... Eu e o Edmundo estamos conversando aqui. Como é que... Como é que tanta gente se enganou, né? Como é que tanta gente se deixou levar pelo canto da sereia, né? Valeu, valeu, Guilherme. Obrigado pelo like. O like de vocês é fundamental, gente. Fundamental. Salve, Rogério. Eu acho que você é novo, né, cara? Acho que eu não conheço seu nome, não. Fala, Arthur. Luciano. Luciano, você é... É figurinha fácil. Ele é figurinha fácil. Luciano é o cara que está aí todas, é um grande amigo e um grande parceiro. Seja bem-vindo, Luciano. Tá bom. A AeroMagazine é a melhor revista de aviação. Concordo. É verdade. Muito obrigado. Uma coisa que eu... Eu nunca fui uma pessoa ligada à área de aviação executiva, que é um grande barato histórico da AeroMagazine. Mas uma coisa eu tiro o chapéu. A qualidade da revista, em termos de qualidade de produção, dá um baile em cima de todas as outras que existem no Brasil. É inegavelmente um patamar superior. A gente tem um editor de arte muito bom nesse sentido. O Ricardo é um cara que faz um base a trabalho. O Rogério é de Cariacica, no Espírito Santo. O Rogério, não sei se você sabe, mas eu tenho uma ligação muito forte com o Espírito Santo. Meu pai é de lá e o aeroporto da cidade de Vitória carrega o nome do meu avô. Meu pai foi um político lá do Espírito Santo. Meu avô foi um político grande na hora de dar o nome. O nome dele tinha sido dado para o aeroporto lá nos idos da década de 50, mas nunca tinha sido ratificado no Congresso. E recentemente, por causa de uma briga política local, já que já tinha o nome do meu avô lá, os políticos se juntaram para poder empurrar esse nome para não deixar outros nomes serem usados. Obrigado. É engraçado, porque às vezes a coincidência dos... Fala, Paulo, seja bem-vindo. Matheus, bom tê-los aqui. A gente está dando um tempinho, porque como o anúncio ficou muito em cima, muita gente pode ainda estar se achando aí. Ah, está vendo? Comentei essa história também. Então, olha só, eu estou ficando... Eu estou falando de vocês, eu estou me repetindo nas histórias. Mas o que acontece é o seguinte, em minha defesa, o público das primeiras lives era muito menor do que o público das lives mais recentes. Então, tem sempre muita gente que não ouviu essa história lá no começo. Então, eu peço desculpas para aqueles que já ouviram, né? Para... Marcar dizendo que Congonhas não teve sorte. É verdade. Assim, assim acontece. O mundo político tem essas coisas. Mas, em defesa de Congonhas, o nome que foi dado, o deputado, a alegação para o nome dele é porque ele passava, pelo menos às vezes por semana, pelo aeroporto. Portanto, nada mais muito do que você que usava o aeroporto e ganhava o nome dele. Eu queria aproveitar esse... Antes aqui, para mostrar uma coisa que eu acho que acabou ficou faltando na conversa que a gente fez sobre o 144, eu estou por levar o 144, que é o seguinte. Eu estou aqui pegando uma imagem aqui. Vocês já podem ter visto isso em algum lugar. Deixa eu ver se a foto está num tamanho... É, está assim. Copiar... Salvar a imagem como... Só um segundo, gente. É... É... Só um momento. A sua ligação é muito importante para nós. Muita janela, gente. Muita coisa. Está aqui em algum lugar. Espera aí. Está aqui. Eu botei aqui. Deixa eu só entrar aqui a imagem, aí a gente... Pronto. Eu queria mostrar... Muita gente já viu, mas... É sempre legal dar uma revisada. Lembra desse bicho, Edmundo? Tá. Aquelas maluquices da Guerra Fria. Pois é. Quando a gente estava falando sobre o interesse que os russos enxergavam, especialmente antes do Khrushchev, etc. e tal, no avião supersônico, a principal coisa que batia, que era o grande apelo para eles, era a questão do prestígio. Quando os russos vão para um evento no Reino Unido e pousam no seu Tupolev 104, aquilo é um desbunde, porque o avião local, que é o Comet, já estava parado. Estava incapaz de ser utilizado. E aí você olha para esse avião da foto, o que ele é? Ele é uma versão jato executivo da plataforma básica do MiG-25, que é um avião trissônico. Então, nessa lógica aqui, o que nós temos vendo é exatamente a filosofia do prestígio levada ao ápice. Já pensou? Um presidente, não um presidente, mas um... como ele chama? Tinha um título lá, o chefão lá da... da União Soviética, chegando para um encontro internacional com o presidente dos Estados Unidos e ele pousa num avião trissônico enquanto o americano tem que voar não sei quantas horas porque ele está num avião subsônico. Ou seja, esse lado de ah, é economicamente viável, não é economicamente viável, etc. Isso é uma coisa que no mundo soviético era muito menor, ao ponto de permitir você considerar uma coisa como esse... como esse jato executivo. Para você ter uma ideia, era um jato executivo que tinha uma cadeira atrás da outra. Ele é tão estreito que não tinha espaço para duas cadeiras. Então, ou seja, era uma coisa muito, muito específica, mas assim mesmo não foi adiante, acabou não indo adiante. Entendeu? Mas eu achei interessante trazer esse conceito para a gente ponderar junto com o desenvolvimento todo do Tupolev 144, que em momento algum alguém fez cálculo para saber se ele é sustentável ou não. Até o Felipe, aproveitando, os americanos também chegaram a cojetar um XB70 comercial, usava a plataforma básica dentro da SST, que é uma coisa muito louca, né? Olha, o que eu vi também era uma derivação do 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 B Hustler, 58. Também. Do B de 58, com um casulo debaixo da fuselagem que seria um transporte supersônico para presidente. Aí você vê um grau de maluquice que o nego topava. Premier, muito obrigado. Secretário-geral do Partido Comunista. Ah, eu gosto desse pessoal que sabe tudo. Boa noite, Felipe Nogueira. Bento, como vai? Essa foto do Felipe travada, não entendi. Você está parado na live, você está travada, Vinho. Eu estou me vendo mexer. Mas não está, não. Não estou, não? Não. Esse avião chegou no papel? Não, esse avião não chegou nem a sair da madeira. Ele ficou só na madeira. Então, não, não. Ele chega à conclusão de que para mover o presidente você precisava mover muita gente. Imagino que vários dos premieres acharam que aquilo era meio perigoso para eles andarem assim de um lado para o outro. Eles preferem gastar mais tempo, mas ir mais confortável. Fala, Evi. Tudo bem? Tudo joia? Bem, gente, estamos com 12 minutos aqui. Vamos começar? Vamos começar. Hoje, a gente está seguindo nessa ideia de uma série de programas encadeados. Nós já fizemos três programas anteriores sobre bombardeiros da Guerra Fria, onde nós tivemos um programa sobre os bombardeiros americanos, um programa sobre os bombardeiros soviéticos e um programa sobre os bombardeiros europeus. Como é que eu e Edmundo estamos fazendo? Como nós somos de dois canais diferentes, a ideia é a gente dividir a tarefa. Então, da última vez, a gente fez três episódios, eu acabei ficando com dois, Edmundo ficou com um, e isso desequilibrou o negócio. Então, dessa vez, a gente resolveu fazer quatro programas. Então, o primeiro programa foi o do Tupolev 144, que é uma aeronave que teve, digamos, o mérito de ter sido o primeiro a voar no dia 31 de dezembro de 68, três meses antes do Concórdia. E aí, a gente conversou nesse outro programa, uma série de aspectos, quem não viu, por favor, dá uma olhada, porque é um aspecto interessante, toda a mecânica de desenvolvimento desse avião lá na União Soviética, e como é uma das coisas que os soviéticos tiveram, é que eles não fabricaram bombardeiros pesados da Segunda Guerra até 1950 e poucos. Ou seja, como a Segunda Guerra Mundial, eles lutaram sem bombardeiros pesados, todo o foco da indústria estava em bombardeiros leves ou em caças. E isso marcou aquela primeira, os dez anos depois da guerra. com a morte do Stalin, eles mudam de circuito e começam a fazer bombardeiros pesados, inclusive a partir dos B-29 capturados, etc. E a partir desses bombardeiros, nasceram os primeiros aviões de passageiros da União Soviética. Ou seja, naquele momento, ter bombardeiro era sinônimo de ter metade do caminho andado para você ter um avião de passageiros. O próprio B-29 foi convertido no Stratocruzer. Eles tiraram a parte superior do bombardeiro e fizeram uma bolha nova, mais ampla, mais confortável. Por quê? Porque o passageiro ocupa muito espaço, mas é relativamente leve comparado com as bombas que um B-29 carrega. exatamente a mesma coisa transformou o Tupolev-16 no Tupolev-104 e a mesma coisa transformou o Tupolev-95 no Tupolev-116. Ou seja, era uma coisa meio que automática. Todo bombardeiro gera um avião de passageiros em seguida. é óbvio que quando você vai ver o B-52 não gerou, o B-47 não gerou, mas por quê? Nos Estados Unidos o mercado de construção de aeronáutica civil era pautado em aspectos econômicos que nem necessariamente as versões transpostas teriam uma economicidade atraente. mas os americanos achavam que tudo que os russos faziam era sempre de um bombardeiro para o avião comercial. Ou seja, com isso em mente a gente começa o nosso papo da ótica americana lembrando alguns aspectos digamos temporais, coisas da época. a Boeing é uma empresa que sempre está pesquisando o futuro. Mesmo quando aquilo é ficção científica eles têm gente concebendo, analisando, avaliando para determinar o quanto aquelas coisas são passíveis de produzirem um produto novo ou não. Mesmo que a tecnologia ainda não esteja lá. Então, por exemplo, estudos internos da Boeing lá de 1957 feitos por um pequeno grupo de engenheiros dedicado à ideia de um avião de passageiros supersônico acabou sendo viabilizado pela decisão da corporação de fabricar um túnel de vento supersônico. Ou seja, se você quer projetar aviões supersônicos de pouco adianta você ter um túnel de vento subsônico. e o investimento no túnel de vento supersônico não foi trivial e... mas o pessoal da área comercial pegou uma carona em um projeto que era essencialmente da área militar. Mas é interessante... Ou seja, esse túnel de vento é fabricado no ano de 54, né? justamente o mesmo ano onde os britânicos começam a contemplar a ideia de um avião supersônico. Lembrando que os britânicos foram os primeiros a produzirem um avião comercial movido inteiramente a jato que foi o Comet. O Comet teve seus problemas de desenvolvimento, a estrutura era fragilizada pelo formato das janelas e ao operar a vibração transformava as janelas, as quinas das janelas em pontos de fragilidade muito grande causando várias perdas de aviões. Acho que foram... Quantos Comet caíram, Edmundo? Quatro? Quatro, se não me engano. Foram os primeiros. O último foi na Itália, na costa italiana, que foi que descobriram o motivo, né? Porque quando os aviões caíam no chão e derretiam, pegavam fogo, etc, e tal, não tinha muito pouco para você depois decifrar o que tinha acontecido. Então, demorou até os ingleses conseguirem, da de Havlan, conseguirem fazer sentido daquele acidente que parecia vir do nada, né? E é até interessante que esse da Itália descobriram quase que o teto, né? Como ele abriu, ele fizeram um estudo, né? Porque pegaram os troços dele no mar e tinha couro cabeludo na parte de cima do teto do avião que só não é impossível que o avião tivesse feito alguma coisa e batido a cabeça, né? Não foi uma pessoa só. Então, quando abriu o teto ele veio esfregando e tirou as pessoas juntos. Foi aí que descobriu o que estava acontecendo que ele explodiu em voo. Bem, esses acidentes causaram que o líder da corrida em direção ao avião a jato ficasse fora do circuito por quase quatro anos. Ou dois anos ou alguma coisa. Três anos. Três anos. E aí, o que acontece? Em 54, lá estão os britânicos também concebendo o que vai ser um avião supersônico de passageiros. e no Paris Air Show no Le Bourget em 1960 os franceses apresentam uma maquete e de um conceito que eles chamaram de Super Caravelli. O Caravelli vocês conhecem é um jato equivalente assim a um 737 um pouquinho menor e era um avião feito para rotas médias. Dentro das suas limitações os franceses resolvem fazer um avião supersônico de médio alcance que seria teoricamente usado dentro da Europa. Naquela época ninguém pensava nas limitações ambientais. e esse projeto de 1960 ele vai caminhando e os britânicos e franceses resolvem trabalhar junto através de um acordo assinado em 29 de novembro de 62 o Anglo-French Supersonic Aircraft Agreement. Ambos os países ambas as empresas dos dois lados do canal da mancha chegam à conclusão que o desafio de fazer um avião supersônico está além da capacidade de cada país independente. então eles resolvem cooperar e disso sai o Concorde e todo mundo conhece isso. Mas vamos voltar para os Estados Unidos agora. Você tem o governo Kennedy que toma posse em 20 de janeiro de 61 e termina com a morte dele o assassinato em 22 de novembro de 63. Uma das primeiras coisas que o Kennedy faz e Kennedy ele entra nos Estados Unidos como sendo uma lufada de ar fresco um cara novo jovem empreendedor vai fazer coisas diferentes vai mudar vai progredir esse era o grande marketing do Kennedy ele não era um cara assim apontando para a tradição para o passado etc. Ele era um cara para quebrar os paradigmas e uma das primeiras coisas que ele faz é lançar um programa para determinar quais são os objetivos nacionais de aviação para o período entre a posse dele e 1970. Existe logo antes da posse dele uma série de acidentes aéreos que deixam a aviação americana numa imagem meio queimada ou seja essa iniciativa dele visava restaurar a confiança do público na aviação civil tá dois grandes projetos nascem debaixo desse guarda-chuva o projeto Beacon Beacon é como se fosse um um sinal assim ou uma 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 torre de luz aqueles como é que chama farol de luz aquelas coisas assim então o Beacon o que que é é uma uma nova geração de sistemas de navegação e de controle de tráfego aéreo e o outro foi o chamado projeto Horizonte Horizon né que pretendia levantar qual seria os desenvolvimentos futuros da aviação civil ou seja não deixar só a indústria levantar essa esses aspectos mas o governo através da Federal Aviation Administration que é o órgão que é o como é que chama o nosso aqui ANAC ANAC é o molde da nossa ANAC então ou seja seria o governo americano dizer eu vou fazer o dever de casa para que a minha indústria consiga seguir adiante de uma forma mais bem lastreada né outra coisa importante para você entender o processo em que as coisas estão naquela época é que a gente está vivendo o ápice da corrida espacial ou seja a corrida espacial foi disparada com o lançamento do primeiro satélite Sputnik em 4 de outubro 57 né 3 anos antes da eleição do Kennedy e agravado de forma muito evidente com o lançamento de Yuri Gagarin em 12 de abril de 61 ou seja o Kennedy toma posse em 20 de janeiro em 12 de abril ele nem esquentou a cadeira ainda Gagarin está em órbita e aí fica completamente evidente para os americanos que eles estão numa numa corrida pela imagem de ser o país mais avançado de ser o país mais tecnologicamente ousado etc e tal então você tem uma competição entre dois sistemas econômicos e isso é o que move a cabeça do Kennedy e a pressão que ele recebe ele colocou no cargo de administrador chefe da Federal Aviation Administration um camarada chamado Najib Halabi e esse cara é através de uma dessa organização que foi criada para determinar os objetivos nacionais de aviação entre várias sugestões volta com o feedback dizendo olha o futuro pertence aos aviões de passageiros supersónicos uma pessoa extremamente importante dentro da organização da administração Kennedy era o secretário de defesa que era o Robert McNamara um executivo super conhecido super badalado que tinha sido presidente da Ford antes de ir para o governo americano antes de ser o secretário de defesa o Kennedy chama o McNamara e diz o que você acha dessa proposta aqui o McNamara diz loucura é impossível não tem demanda isso aí é um furo na água esquece então ou seja o que o McNamara estava preocupado é que qualquer bilhão de dólares gasto com esse projeto que ele julgava absolutamente inútil seria um bilhão de dólares a menos para ele usar na departamento de defesa ou seja a disputa pelo dinheiro é sempre uma questão muito muito importante e uma das coisas que fica claro naquele ponto lá no comecinho é que se o custo do combustível mudasse dramaticamente jamais que os SSTs seriam competitivos lembre-se nós estamos falando em 1960 e pouquinho o choque do petróleo dos árabes ainda está 10 anos no futuro e mesmo assim naquele patamar de preço do combustível se subisse um tiquinho os SSTs seriam completamente inviáveis já era uma coisa percebida dentro desse mesmo espaço temporal a IATA lança um documento onde ela lista uma série de imperativas de design imperativos de projeto para se ter um SST um avião de transporte subsônico que quando foi lida por todo mundo eram evidentemente parâmetros impossíveis de ser alcançados ao você exigir como mínimo aqueles itens todos o avião jamais seria desenvolvido então metade de 62 você começa a ter as conversas entre o Reino Unido e a França e em novembro como eu falei o Concorde é lançado então você vê entre ah isso aqui é lindo maravilhoso é o futuro e um outro grupo dizendo isso é inviável esquece nem pensar os franceses e ingleses botam a carta na mesa e dizem vamos vamos adiante vamos fazer o Concorde e vamos fazer esse avião o Halabi que tinha apostado a sua carreira nesse conceito do avião supersônico é é publica uma declaração dizendo o seguinte que se os Estados Unidos não começassem seu esforço de de transporte supersônico comercial naquele momento imediatamente não haveria é como evitar a perda de 50 mil empregos e 4 bilhões de dólares da época de receita né ou seja o que ele estava prevendo que as empresas americanas passariam a comprar seus aviões dos europeus e não mais da indústria americana é claro que esses números são olhando hoje são alucinados são doidos mas para você ver o grau de paixão que esse tema estava desenvolvendo o supersonic transport advisory group que foi o grupo criado para avaliar essa oportunidade chegou à conclusão que como os americanos se encontravam atrasados em relação aos europeus a única forma adiante o único caminho adiante para os americanos seria eles criarem uma aeronave que fosse não somente melhor do que o Concorde mas tinha que ser muito melhor e entre as possibilidades de muito melhor se encontravam uma velocidade de Mach 3 ou seja o Concorde é Mach 2.1 parece e o avião deixaria de ser passível de ser construído em alumínio e teria que ser obrigatoriamente construído em titânio ou seja na cabeça deles os americanos estavam ali prestes a lançar o seu XB-70 com obviamente tudo resolvido e o caminho do titânio era normal era banal não era o caminho adiante considerando que a maior parte era o soviético do titânio americano exatamente outro aspecto de diferença é que este avião carregaria idealmente 250 passageiros não os 150 do Concorde ou não os 125 ou poucos do Tupolev 144 ou seja como é que é? o Concorde para 150 passageiros é daquela versão longa que nunca foi lançada ele era para 100 no final das contas mas em conta nesse momento que a gente está discutindo os americanos estão discutindo sobre um avião de papel o Concorde nesse momento é um avião de papel então eles queriam com necessidade mínima Mach 3 e um alcance de 2.400 milhas ou seja que é um alcance muito maior do que o que a gente viu que o Concorde e os outros conseguiram e o Tupolev conseguiram o objetivo que os americanos se propunham naquela era naquela época olha que interessante era atender primariamente o mercado doméstico né eles tinham certeza que não haveria como construir um projeto com alcance transatlântico que tivesse esse desempenho e tivesse e que fosse colocado em produção em tempo para competir comercialmente com o Concorde ou seja a premissa é quando eles finalmente chegassem com o produto no mercado o Concorde já teria consumido toda a demanda transatlântica então ou seja era uma estratégia que previa abandonar o mercado transatlântico para os europeus porque os europeus estavam na frente interessantemente o projeto do SST conseguiu muito apoio da indústria e do FAA e o próprio vice-presidente o Lyndon Johnson era o chefe desse comitê que analisava a questão do SST né e ele manda um pedido para o presidente de 100 milhões de dólares em fundos para o ano fiscal de 64 ou seja para o ano seguinte já queriam 100 milhões de dólares agora 100 milhões de dólares em 63 não é 100 milhões de dólares agora é bem mais dinheiro em maio de 63 acontece um choque a Panam anuncia que eles colocaram pedidos de opções para o Concorde o cara que era o chefão da Panamérica o famosíssimo Juan Tripp ele ele vaza essa informação no começo do mês dizendo que a companhia não ignoraria a oportunidade de mercado do avião supersônico e que compraria aviões europeus se assim fosse forçado o maior corrente dele era a TWA e a TWA também para manter a competição com a Panam também encomenda o Concorde era uma época que o pessoal até falava que é bom para a Panam e é bom para o mundo então o cara sabia jogar que alguém seguia para saber que ia seguir a doutrina dele todas as empresas tinham medo de seus concorrentes terem um produto que eles não tinham então por exemplo a Paner do Brasil chegou a botar não pedidos mas opções de Concorde tem muita gente que não sabe isso existem imagens do Concorde da Paner então vamos lá para chegar nessa solução de como fazer esse protótipo de como fazer esse avião nacional havia a ideia de que o governo federal subsidiaria 75% do custo de desenvolvimento do avião e da construção de dois protótipos mas no final na negociação dentro do Congresso eles optaram pelo governo federal arcar com 90% do custo mas ser passível de receber royalties uma vez que esse avião começasse a vender que nem pão quente obviamente a história não andou conforme era previsto naquele momento então em junho dia 5 de junho de 63 o programa vai para a rua lançando um RFP para Boeing Lockheed e North American a outra grande empresa que era Douglas nem quis participar então ou seja a grande era Boeing a segunda era Douglas Lockheed e North American entraram mas a Douglas não na área de motores três empresas receberam a concorrência a Curtis Wright responsável pela grande maioria dos motores radiais da segunda guerra mundial dos aviões da segunda guerra mundial a General Electric que não era uma companhia de motores tinha acabado de entrar no mundo dos motores com os motores a jato e a Pratt & Whitney também era uma empresa importante a Pratt & Whitney a Curtis Wright e a North American rapidamente saem da parada a Pratt & Whitney projetou um turbofan com pós-queimador chamado JTF-17A era um motor muito potente já a General Electric desenvolve o GE4 que é um turbojato mas que tem umas sacadas na entrada etc e tal o GE4 era menos potente que o da Pratt & Whitney no nível do mar mas produzia mais potência em grandes altitudes então você ganhava de um lado e perdia do outro todos os dois ambos os projetos demandavam alguma quantidade de pós-queimador para manter a sua velocidade cruzeiro ou seja é uma era claramente anterior ao que a gente vê hoje do Super Cruise o que que essa área de motores tinha de relevante que os motores mais potentes permitiam que o avião fosse a velocidade supersônicas mais tarde ou seja mais longe dos grandes centros e em grande altitude agora no meio do desenvolvimento a Boeing ficou muito preocupado com a escolha do motor GE por causa do nível de ruído e a FAA Federal Aviation Administration não quis nem saber eles queriam um avião sendo entregue entre os projetos das aeronaves sendo oferecidas o da Boeing era o mais revolucionário e dentro da Boeing ele era o programa mais prestigioso dentro da empresa era tão prestigioso que todo o filé nenhum dos engenheiros da casa foram dedicados a ele então você estava num programa do 737 que estava sendo desenvolvido você tinha o programa do do foguete Saturno 5 e logo em seguida veio o entrou o 747 então quando você lê o livro do do Joe Sutter que é esse cara aqui que fala sobre o desenvolvimento do 747 do início ao fim ele reclama que ele não tinha prioridade que ele não tinha espaço de escritório que ele não tinha orçamento que ele não tinha gente os melhores engenheiros nunca estavam disponíveis então ou seja o 747 foi desenvolvido nesse momento de grande demanda com a certeza de que ele não tinha acesso aos melhores recursos e saiu o 747 imagina se ele tivesse os melhores cérebros da Boeing nesse momento então é e era engraçado que a certeza ao redor dos aviões supressônicos era tão dominante né entre todo mundo que o próprio 747 era enxergado como um avião tapa-buraco algo que vai ser usado por alguns anos mas inevitavelmente será atropelado pelos jatos supressônicos que vão roubar o mercado inteiro veja como é como é que era o pensamento naquele momento a certeza que havia em torno do avião supressônico outra coisa interessante é que o desenvolvimento do SST da Boeing criou um problema administrativo dentro da empresa porque ela tinha uma área de aviação comercial e tinha uma área de aviação militar então você tinha um time que vendia para governo e um time que vendia para empresa eles não se falavam nesse caso por conta do envolvimento governamental no programa SST o cliente era governo mas o produto era comercial então isso gerou toda uma confusão dentro da Boeing sobre como trabalhar esse produto entendeu nesse momento aí que nós estamos discutindo lançado o programa etc e tal a estimativa da FAA é que havia um mercado global de nada menos que 500 SSTs até o ano de 90 ou seja nós estamos em 65 nós estamos falando aí de 25 anos 500 aviões em 25 anos na época era muita coisa o mercado de aviação civil disparou o crescimento nas últimas décadas e deixou aqueles números que eram grandes antigamente na fumaça outra coisa rápida é o seguinte o projeto da North American era muito calcado em cima do XB-70 mas curiosamente ele foi logo descartado igualmente o motor da Curtis Wright também não teve não teve futuro a Boeing foi escolhida em dezembro de 31 de dezembro de 66 porque entre outras coisas as companhias aéreas confiavam mais nela do que na Lockheed para fazer o projeto o projeto da Boeing era absolutamente revolucionário então ele casava com as ideias que geraram esse programa que ele tinha que ser muito melhor do que o Concorde ao decidir pelo uso de asas de inclinação variável como é que chama asas de qual a geometria variável geometria variável você tem na teoria o melhor dos mundos na altitude você tem um avião com a asa altamente enflechada e isso faz com que o avião seja muito eficiente na altitude na hora de posar ele abre as asas e ele posa como um avião subsônico então é muito maior controle velocidades menores mais segurança menos barulho então no papel a ideia de usar um avião de geometria variável era claramente superior e foi isso e a confiança da empresa das empresas aéreas que levou a Boeing a ganhar o projeto o projeto da Lockheed era um delta essencialmente semelhante ao Tupolev 144 parecido com o Concorde um delta com aquele pescoção grande aquele negócio todo mas ele era visto como sendo pouco arrojado para a oportunidade identificada naquele momento o que posso fazer um adendo de uma ironia oi? posso fazer um adendo sobre a Lockheed claro tem que lembrar também que a Lockheed ela tinha sofrido bastante com o Eletra que tinha caído então queimou bem a imagem deles o último avião de sucesso comercial desse tinha sido o Constellante ela ficou meio perdida ali ela era muito forte no setor militar mas as empresas realmente na época mal conheciam os caras e o povo conhecia o avião problemático que era o Eletra o caso aqui no Brasil que chamava de Eletra 2 o L188 e ela nunca teve o jato comercial de primeira geração exatamente que ficou na mão da Boeing com 707 da Douglas com DC-8 e da Conver com 880 barra 990 então para as companhias aéreas aquele aquela ideia de comprar um avião comercial de alguém que não tinha o traquejo sem dúvida que era um problema então continuando o grande objetivo da asa de geometria variável era permitir que o avião novo voasse pousasse e decolasse na velocidade normal do 707 por quê? porque isso garantia que o número de aeroportos era grande garantia uma série de benefícios que agregariam muito valor para as companhias agora ironicamente se essa configuração de asas de geometria variável foi o grande diferencial para a Boeing ganhar o contrato ao mesmo tempo o pessoal da própria Boeing sabia que era muito difícil fazer aquilo funcionar e um dos maiores problemas que havia logo de cara era o peso ou seja o sistema de girar as asas os eixos que giravam as asas pesavam a bagatela de 20 toneladas e todo mundo sabe que qualquer peso que você carregue a borda do avião é menos carga e menos combustível que você leva então do ponto conceitual aquilo era um grave problema que levava a... e a asa também tinha uma espessura maior do que ela deveria ter porque tinha todo um conjunto mecânico lá dentro e isso era um problema sério que tentaram resolver lá no início nunca teriam resolvido por aí já estão cancelados mas era uma asa bem espessa deve ser bem mais fina e aí dentro dessa lista de problemas você tem brigas dentro do time que estava desenvolvendo todo mundo ficando cada dia mais preocupado com essa ideia dessa asa de geometria variável até o ponto em que a Boeing muda a regra do jogo e diz olha sabe uma coisa não vou por esse caminho vou fazer um avião um avião mais convencional ou seja eles acabaram eles ganharam da Lockheed com um avião revolucionário e ofertaram no final um avião que era praticamente idêntico ao da Lockheed veja só que ironia em em 26 de setembro né a Boeing apresenta o seu mockup é três meses depois da Lockheed então eu tenho uma foto aqui se vocês me permitem só um segundo aí nesses momentos é que eu sei porque que a Globo tem 250 pessoas etc envolvidos né você não tem todos isso ainda não não tem 250 pessoas cara bem esse aqui é o que sobrou da maquete que eu tô me referindo aí que foi que foi apresentada lá em nesse grande evento e aliás a Vigila agora tá lá na Boeing é esse avião aqui ele foi apresentado com a asa de enflechamento variável mas quando o programa foi adiante ele já estava com a asa em delta e com a novidade que é essa empenagem traseira aqui atrás essa empenagem horizontal minimizava parte dos problemas que você vê nos outros aviões que demandam a existência de canardes etc e tal mas obviamente nada é de graça tudo vem com algum tipo de de prejuízo na na história esse aqui só pra vocês terem é o tal do super caraveli você vê que já parece um concordinho bem lá atrás inclusive com o formato da asa ogival ali meio arredondadinha e aí em 1960 1960 o plano é que o avião entrasse em serviço em 68 o Concorde que é uma versão maior do que isso aí acabou só entrando em serviço em 76 não é esse aqui é o tal do mock-up da Lockheed com o seu motor seus motores pendurados ali debaixo da asa e com a asinha com dois ângulos de delta duplo delta exatamente que eram dois altos encaixados e usava aquela ideia de um pouco de asa elástica e tal mas era claramente um projeto muito mais experimental do que efetivo como avião no futuro e esse aqui para vocês não se esquecerem de quem se trata é a apresentação do protótipo do Concorde quando ele foi apresentado pela primeira vez então claramente era um animal completamente diferente de tudo que se havia visto antes na indústria agora imagina a posição da Boeing depois de fazer tanta onda por conta das asas de geometria variável ter que voltar para o governo e dizer sabe de uma coisa chegamos a conclusão que aquilo não é uma boa ideia e mesmo assim mesmo assim em outubro de 69 haviam posições contratadas de entrega para um total de 122 Boeing supersônicos colocados por 26 companhias aéreas incluindo Alitalia Canadian Pacific Delta Iberia KLM Northwest Airlines e World Airways cada uma dessas empresas para ter Oi? Curioso que são empresas secundárias americanas não eram companhias conhecidas a Paner e a TWA mesmo não estavam embarcadas nesse projeto Pois é mas a Paner a Panama ela está porque assim que o governo americano anuncia o projeto do Boeing 2707 ela cancela o pedido dela de Concorde e troca por pedido de SST O que é curioso nessa primeira etapa isso também faz parte de cá no Concorde quando a Panama abandona tipo uma debandada na sequência Todo mundo dá uma esvaziada no Concorde gigante Exatamente Cada uma das aeronaves encomendadas em reserva para essas companhias demandava o pagamento de 100 mil dólares da época para garantir a posição na linha de produção E é interessante que esses pedidos começaram a ser recebidos antes da FAA dizer quem ganhou ou seja você não sabia se você estava na fila de um avião da Lockheed ou de um avião da Boeing mas o dinheiro foi colocado lá eu acho muito louco Outros tempos no final que são que são injustificados que são uma frescura de gente muito rica ou seja o grande dano prejuízo será de todos mas o benefício será de poucos seja uma campanha muito agressiva contra a aviação supersônica e isso ecoa muito os principais jornais americanos New York Times o Washington Post todos esses grandes jornais ecoam muito essas críticas e o governo não consegue responder da mesma forma tanto que eles mandam a NASA fazer testes sobre o impacto do Sonic Boom do estouro sônico para ver se aquilo era verdade fizeram as avaliações e o resultado foi o dano é muito menor do que se diz que seria porém é suficiente para quebrar muito vidro e dar uma quantidade imensa de reclamações ou seja a Boeing a NASA fez o teste conseguiu resultados melhores do que os esperados pelos oponentes mas não era suficiente para matar essa crítica o Felipe fala só de colocando uma observação que é bem curiosa os voos XB-70 pela NASA basicamente eram para essa missão a gente vê aquela pintura escrito NASA no XB-70 era justamente nessa pesquisa que ele estava fazendo o programa tinha sido encerrado e esses aviões não teriam uso então para com a perspectiva do avião civil SST passaram os aviões a USAF passou os aviões para a NASA no caso o avião o avião que um já tinha caído passou o avião para a NASA para que a NASA pudesse utilizar ele por alguns voos não foi uma coisa muito extensa mas foi suficiente para levantar esses dados que infelizmente não foram suficientes para sustentar o futuro desse negócio em março de 71 Lyndon Johnson já tinha perdido o cargo de presidente para o Richard Nixon e o Senado americano cancela o financiamento continuado para esse projeto do avião supersônico ou seja logo antes alguns meses antes da feira se não me engano de Le Bourget o Le Bourget é parra então a DC Farmore eles dão um balde d'água em todo mundo que defende o surgimento dessas aeronaves agora veja interessante como eu falei da outra vez a decisão americana de não continuar com o programa atrapalha a luta dentro da União Soviética e dentro da Europa para empurrar esses aviões para frente quando os americanos dão um nega nesse programa todos os oponentes dos aviões supersônicos tanto na Europa quanto na União Soviética aproveitam essa essa esse subsídio de argumento para poder matar os seus próprios programas veja só que interessante no final o SST da Boeing foi finalmente encerrado pela Câmara dos Deputados Americanos em 20 de maio de 71 nesse momento um bilhão de dólares da época já tinham sido gastos para vocês terem uma ideia só a Boeing gastou a bagatela de 8,5 milhão de unumensora nesse projeto mas a necessidade de mudar o projeto da ASA VG para um delta gerou um aumento de custos que a expectativa e a expectativa na hora do cancelamento é que esse projeto saltaria do seu número original de um bilhão um bilhão e meio para quatro bilhões de dólares foi preponderante para cancelar a história toda havia muita gente que dizia vamos fazer com que esse avião seja como foi o XB-70 usado pela NASA para fazer testes etc e tal mas a decisão de matar foi fatal e para vocês terem uma ideia 250 milhões de dólares de chapas finas de titânio que seriam usadas para fazer a fuselagem do avião foram entregues a Boeing para nunca serem usadas então ou seja é para você ter ideia de como dinheiro foi jogado fora nessa decisão de não construir nem o primeiro primeiro protótipo eu tenho aqui um link que se quem tiver curiosidade é um dos documentos descrevendo o projeto da Boeing para a FAA eu vou colocar aqui no nosso chat para quem quiser depois eu coloco no colar aqui essa é é um documento é um scan de um documento da própria Boeing na sua disputa lá para vender o seu modelo contra a Lockheed né então está aí quem tiver curiosidade desculpa Eduardo eu estou olhando a minha lista ali e eu esqueci que ele estava em pequeno tamanho desculpa então e agora uma história pitoresca estamos chegando aqui ao final aquela mock-up gigante em tamanho natural do Boeing 2707 né é um estrengo e ele acabou sendo vendido para um museu e exposto no SST Aviation Exhibit Center em Kissimmee na Flória Kissimmee é uma cidadezinha pequena ao lado da Disney desde 73 até 81 em 81 o prédio incluindo o mock-up foi comprado por uma igreja durante anos a Assembleia de Deus de Nova Vida de Ociola outra cidade ali realizava os seus serviços religiosos dentro do prédio ao lado da mock-up né em 1990 essa mock-up foi vendida pelo restaurador para o restaurador Charles Bell que moveu ele em peças para outro lugar e de forma preservá-lo e enquanto esperava um destino porque a igreja não queria mais mock-up de volta porque queria expandir eles mantiveram a ponta da aeronave da mock-up no museu Hiller em San Carlos na Califórnia por vários anos mas em 2013 foi levado para Seattle onde ele está sendo restaurado para o Museum of Flight você já foi no Museum of Flight ou Edmundo? está sem voz está sem voz está sem voz desculpa apareceu agora? é você já foi lá? sim que eles reinauguraram lá com a parte coberta porque eles colocaram para o 747 para o centro da Boeing está bem legal agora e o SST está quase pronto eu lembro de ter visto ele lá em San Carlos que é do lado de São Francisco ele ficava ali no Hinder que é um museu bem pequenininho vale a pena visitar não tem tanta a coisa estrela era esse avião o mock-up dele mas agora lá no Museu of Flight também vai ficar bem de destaque não sei se vai colocar que a Boeing está nos melhores dias só para terminar aqui algumas coisas que eu não sabia e eu acabei descobrindo nessa pesquisa é que o Boeing 2707 seria o primeiro avião da história a ter glass cockpit ou seja painéis com tela de televisão e também seria o primeiro a ter fly-by-wire ou seja um computador posicionado entre os comandos do piloto e o movimento das superfícies aerodinâmicas agora o mais surpreendente para mim é que ele teria flight entertainment com uma tela na cadeira da frente e segundo a pretensão da Boeing teria até videofone agora como é que alguém faria isso nesse tempo eu não tenho a maior vaga ideia como é que você conseguiria ter uma solução dessa de videofone na década de 70 eu não tenho a maior vaga ideia de alguém meio doido na hora de escrever o material de marketing ali imagina colocar o tubo CRT na cadeira da frente não é a gente tem hoje essas telas nas cadeiras porque elas são de LCD elas são fininhas agora naquela época só existia tela de tubos radicatódicos que é super profunda estou que nem o Edmundo como é que você botaria isso eu não sei quando eu comecei a voar lá na década de 70 todos os aviões tinham uma tela grande no teto e você via o filme numa única telão na frente era assim a regra do jogo agora como é que eles fariam isso tudo funcionar me escapa bem só pra terminar aqui é só uma lembrança que o Concorde voou de 76 até 2003 mas ele teve um acidente fatal em 2000 que praticamente acabou com sua carreira a partir daí ou seja era era uma era uma um produto de charme pra quem queria exibir o fato de que tinha dinheiro sobrando não era um produto especialmente com a chegada do 747 e dos outros aviões Twin Isle né dois corredores aí tem outra coisa o o Boeing 2707 tinha dois corredores foi o primeiro avião a ter dois corredores de passageiros teria sido se tivesse entrado em produção então com a chegada do do Boeing 747 tem uma uma comparação num desses livros muito interessante que o 747 gasta rigorosamente a mesma quantidade de combustível pra fazer cruzar cruzar o Atlântico Norte que o Concorde só que o Boeing 747 carregava 400 pessoas e o e o Concorde carregava 100 então você via que não tinha como a contabilidade fechar ia ser um negócio muito complicado então vamos partir pra pergunta de você adicionar alguma coisa aí da sua mostra o livro que você que você tem aí que o meu ficou lá na outra casa são dois o Clip de Wings o Clip de Wings foi um pouco esse eu não tenho o cover dele eu comprei esse livro numa universidade em Olululu que eles estavam desfazendo lá então comprei ele é o Clip de Wings é bem bacana esse livro acho que dá pra ver se abrir mais aqui esse Clip de Wings ele é todo focado no programa do 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 ele é muito bacana é um livrão fala muito bem infelizmente eu não tava com ele aqui em casa e não tinha como pegar então eu tive que usar outras outras que facilita pra quem quiser anotar a gente bota aqui na depois a gente coloca e outro livro legal outro livro que também é muito bom e eu recomendo fortemente é esse livro aqui Boeing Legend and Legacy é a história da Boeing desde lá do galpão de aviõezinhos da Primeira Guerra Mundial olha ele tá fazendo esse é um livro você congelou Edmundo ou não? congelei coloquei estou de volta hello Edmundo estamos vendo bem então esse Legend and Legacy é muito bom porque ele conta a história inteirinha do da Boeing e esse capítulo do 2707 é apenas um capítulo entre tantos muito muito bons obrigado Marcos valeu aí muito obrigado vamos falar sobre Osprey Valor Defiant X2 vamos falar sobre isso tudo cara é só uma questão a gente botar aqui na conversa então sou eu que estava parado então desculpa gente eu achei que era o Edmundo Edmundo ok agora estou eu aqui vocês estão me ouvindo som ok tá bom então eu vou colocar esses dois livros o 747 escrito pelo próprio Joe Sutter que foi o projetista e o Legend and Legacy do Robert Serling para vocês que querem livros bacanas a câmera parou eu estou eu estou aqui o Breno perguntando se vai ser mais difícil viajar depois da pandemia eu acho que a gente tem que definir o que é depois da pandemia porque a coisa está meio clara quando a gente tinha uma perspectiva de vacina ia ter um dia todo mundo ia estar vacinado ia estar acabado mas agora tem tantas variantes que precisamos primeiro determinar se as vacinas que nós temos que estamos desenvolvendo são adequadas o Cristiano deixa eu tentar fazer uma coisa aqui peraí um segundo minha gente estou aparecendo descongelou 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 estão me ouvindo agora alô alô áudio bom imagem não bem eu não sei o que está acontecendo com a imagem eu peço desculpas Edmundo voltou aqui e aí Edmundo está agora me vendo você está me vendo agora negativo você não está me vendo você está sem imagem gozado eu estou te vendo perfeito acho que eu você falou da você está respondendo as perguntas aí que eu vou sair e voltar vou te abrir aqui para ver as perguntas deixa eu ver aqui comentários o pessoal está vendo legal eu tinha visto que alguém perguntou porque não tem estão me vendo agora agora estou te vendo ah beleza desculpa gente foi mal é que simplesmente é impossível fazer isso porque o avião é muito grande você não teria como colocar um paraquedas que segurasse ele sem quebrar a fuselagem eles também não teriam onde pousar ele para quem já viu o CIRS que é um aviãozinho monomotor super avançado ele tem um paraquedas ele rasga a fuselagem ele cai na ordem de mais ou menos 5 metros por segundo e onde ele se armar aqui ele vai cair tem suas vantagens para um avião pequeno salvou muita vida até hoje mais de 200 acionamentos salvou acho que se eu não me engano 198 vezes das 200 que aconteceu mas no caso de um avião comercial se fosse parado sei lá em cima de São Paulo ele ia cair no meio de o LVS aí infelizmente não tem como um avião comercial é torcer para nunca precisar de usar nada que ele precisa pousar gostei que tem um José Edmundo aqui nome legal antes de você passar adiante Edmundo antes de você passar adiante é a outra hipótese cada um dos passageiros ter um paraquedas aí a coisa fica doida imagine a mãe de vocês entrando no avião onde ela vai ter que vestir um paraquedas só por conta de talvez ia ser uma coisa muito foca imagina você andar com um troço preso ninguém entrava ninguém entrava entrar no avião pressupõe que você tem fé que ele vai pousar em segurança do outro lado exatamente eu queria só aproveitar o pessoal para lembrar o seguinte quem não se inscreveu se inscreva por favor cliquem no sininho não deixem de dar like e não deixem de comentar para os seus amigos que gostam do assunto que a gente tem um canal interessante aqui então antes da gente terminar aqui é só lembrando esse pequeno detalhe Edmundo siga até fazer um jabá você falou que era também no falar de militar a gente fala teve um edição recente eu parei aqui que mais se perguntaram se o nascer errado acho que o supersônico nasceu muito antes do tempo para a época o combustível era barato mas a tecnologia não estava tão avançada como é hoje inclusive na segunda-feira lá no canal dela a gente continua esse papo a gente vai falar sobre o supersônico do futuro tem quatro em desenvolvimento dois bem avançados então a gente vai saber o que vai acontecer daqui para frente então talvez voltemos a escutar aviões comerciais supersônicos no futuro mas vai depender um pouquinho o Matheus perguntou se a pandemia e os projetos de aviões de passeio supersônico o da BUM pode sofrer atraso e cancelamento eu falei com a pessoa da BUM faz uma semana eles falaram que está dentro do cronograma atrasou porque eles não conseguir entregar o avião no tempo certo o primeiro protótipo que é aquele experimental mas aqui para frente eles acham que vai ter sim vai depender muito agora de orçamento se a aviação vai ter dinheiro para bancar um projeto muito caro no futuro mas ele vai ser Edmundo não esquece de levantar aqui aquela questão que a gente já conversou antes que é o seguinte um dos efeitos da pandemia é que pessoas que normalmente não teriam frescura de andar numa primeira classe de um avião comercial podem se sentir com medo do avião cheio de gente respirando o mesmo ar etc e tal e optar por fazer voo executivo hoje tem vários formatos de voo executivo onde você pode comprar um fragmentozinho de um avião pagar só o fracional então ou seja uma das coisas que aconteceu quando todos esses países começaram a fechar os seus espaços aéreos é que os executivos os aviões executivos voaram como nunca exatamente existe até aplicativo fazendo pose legal pra quem tiver interesse existe por exemplo a Flapper que é uma empresa você pode lá baixar uma aplicação parece um Uber você freta o avião por lá e você consegue fazer um voo pra daqui 20 minutos você consegue 20 não mas daqui uma hora e meia duas horas você consegue pagar e o avião tá pronto pra te buscar então mudou muito o mercado a pandemia esses aviões executivos como o Aereon que é aquele AS2 talvez funcione justamente por essa mudança o cara que tem dinheiro pra uma primeira classe ele vai mudar pra um executivo que o custo não é tão diferente inclusive pode ser que valha a pena e esses aviões querem apostar nesse mercado agora já queriam antes agora mais ainda então ou seja vamos ficar de olho no comportamento do mercado dos executivos que eles podem nos dar uma ideia pra onde esse mercado vai caminhar no futuro como eu falei a gente não sabe se a coisa se o final do problema da pandemia tá próximo ou se a gente apenas começou num ciclo de infinitas quantidades de variantes que pode ser uma loucura completa e muita gente não vai conseguir sustentar as suas empresas daí o Davi Pinheiro perguntou uma coisa interessante qual era o tamanho da pista pros SSTs e qual era o porto se eu ia recebê-los em geral acima de 3 mil metros e basicamente qualquer aeroporto do mundo que recebia um avião comercial do grande pode como 747 recebia eles não era um avião tão complicado Concórdia o Peru no Brasil em Recife Foz do Iguaçu Rio de Janeiro Dakar o voo de Paris pro Rio era obrigatório ter que parar em Dakar no meio do caminho ou seja que não era um aeroporto dos mais bem estruturados Concórdia se inscreve no canal da Era eu tô fazendo um jabá aqui muito obrigado uma coisa engraçada é o seguinte o voo da saída do Concórdia ele tinha uma peculiaridade própria ele decolava no domingo na hora do almoço pouco depois do almoço e ele passava por cima da minha casa então era tipo assim o programa de domingo certo era ver o Concórdia voltando pra Paris e passando por cima aqui da minha casa eu não me lembro de ter visto esse mesmo caminho voltar a ser usado posteriormente por outras aeronaves e tinha uma curiosidade extra como ele saia brasileiro um povo que gosta de fazer pouca compra o voo de volta pro Brasil em geral as malas não vinham nele vinham um 747 da Air France que tinha um voo pra cá pra tanta bagagem então o avião vinha o mínimo possível porque ele não tinha muito por aí e das bagagens que o pessoal comprava muita coisa na Europa naquela época vinha um outro avião comercial pra desafogar ele era uma peculiaridade você recebia a mala depois isso é outra coisa interessante ou seja o avião o supersônico ele não tinha espaço de carga grande debaixo da fuselagem que é uma das formas de renda adicional das companhias aéreas então você pode ter uma rota entre dois pares de cidades que o número de passageiros não é muito grande mas essa rota é mantida pela carga que está na barriga do avião quando nós tivemos quando nós tivemos essa crise agora sanitária e muitos aviões de passageiros pararam de voar o que aconteceu junto é que muita carga que vinha na barriga dos aviões deixou de vir então isso é um negócio muito interessante tem uma curiosidade que você comentou por exemplo Manaus sempre recebeu white bodies em voos domésticos não era comum ainda é na verdade a pandemia segurou mas 777 747 DC-10 MD-11 voavam regularmente por causa do porão encheu o avião de carga pra trazer pra São Paulo pra São Paulo Rio que distribuiu pro resto do país o Marcos Henrique tá perguntando se o foguete do Elon Musk da SpaceX vai ser mais barato ou mais caro do que os aviões atuais ele tem a ambição de que seja a solução definitiva que não exista mais demanda para voos de avião de longa duração inclusive na crise atual o segmento que tá mais sofrendo é o dos aviões de longo curso que estão os pretendes que vão demorar mais a voltar dos estacionamentos de longo prazo estimado em mais dois anos a média exatamente quanto mais tempo passar e mais tempo de passarem no estacionamento mais difícil é que eles voltem Luciano lembrando do filme aeroporto 1980 com o Concorde com a Silvia Cristel como aeromoça e o Alain Delon como piloto exatamente o copiloto era o mecânico do primeiro do primeiro aeroporto exatamente é verdade lembra disso? deixa eu ver aqui nessa época focava no Atlântico Norte já haviam hubs como Dubai eles chegaram a receber o Concorde não não existia porque naquela época a economia era muito concentrada entre Europa e Estados Unidos não havia Índia não havia China eram mercados muito muito pequenos e você praticamente só tinha esses esses mercados porque os aviões da época tinham alcance pequeno então meu pai em 64 voou de Roma para Tóquio parando em Atenas Terã Delhi aí eu não sei mais qual parada depois Delhi e finalmente Hong Kong e Tóquio era um voo da Pan Am esse era o 001 e o 002 o Pan Am 001 ia numa direção dava volta ao mundo numa direção e o 002 dava volta ao mundo na outra direção você lembra disso? quem era o 001 o 002 acho que o 1 era o que ia para o Oriente e o 2 era o que voltava até pela ordem saindo dos Estados Unidos e voltando para os Estados Unidos e tinha uma curiosidade mas peraí não tinha isso cara porque um saia da Califórnia para o Leste e um saia do Nova York para o Oeste Nova York para o Leste Califórnia para o Oeste eram dois voos que davam a volta ao mundo e terminavam no mesmo ele saia de uma cidade e voltava para a mesma cidade e uma curiosidade é que o primeiro voo do Concorde foi para o Rio de Janeiro pela Air France e no mesmo dia foi Londres Bahrein pela British então o Oriente também foi o primeiro país a receber ali foi o Bahrein agora veja coisa interessante o voo de Paris para o Rio de Janeiro grande virtude dele é que só tinha água debaixo dele então ele podia ir em supersônico sem nenhum tipo de restrição o Concorde da British só quando chegava em cima da África porque eles nunca respeitaram ali nenhuma norma de quem estava lá embaixo e teve um com motorizado tochado naquele trecho final basicamente ele não conseguia desenvolver completamente se a gente acha que esses governos não estão exagerando na restrição e estão quebrando a economia dos seus países cara você conhece aquela expressão boa se correr o bicho pega se ficar o bicho come basicamente você está sempre tomando decisões baseado na informação que você tem na mão e tudo é bilateral não adianta você dizer eu quero abrir para tudo quanto é lado se o país do outro lado não abrir acabou não tem voo então você vê países que já tinham passado do pior da pandemia começam a fazer voos aí pum imediatamente começa a surgir gente contaminada etc e tal negócio complicado a Cecília dizendo exatamente a viabilidade tecnológica do voo existe a questão é econômica agora estavam perguntando mais cedo sobre sobre a questão do 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 voo é supersônico sem pós-queimador né então esse é o sonho de todo mundo porque na hora que você liga o pós-queimador acabou tudo você jogou toda a sua economicidade pela janela então se for possível fazer uma combinação aerodinâmica com motores que permita esse voo sem pós-queimador a coisa pode voltar o problema é que nós estamos caminhando para uma indústria muito focada no baixo custo por passageiro e o avião supersônico devido a sua necessidade aerodinâmica não permite widebodies ou seja se você quiser fazer um supersônico widebody você vai ter que fazer ele com centenas de metros de comprimento vai ser um monstro aí você vai ter que precisar de aeroportos específicos para receber esse monstrengo etc e tal e por fora aparecem caras como o Elon Musk dizendo olha esquece essa porqueira toda vamos voar de foguete que é a solução agora curiosamente é interessante a gente lembrar que tem um livro de ficção científica muito clássico que é o The Man in the High Castle que é do mesmo camarada do Philip K. Dick que fez o livro que gerou o Blade Runner e vários outros filmes importantes de ficção onde nesse cenário hipotético os alemães e os nazistas e os japoneses ganham a guerra contra os Estados Unidos em vez da Alemanha ser dividida em duas é os Estados Unidos que é dividido em duas e o o o tráfego aéreo né feito entre Alemanha e os Estados Unidos não é feito em aviões é feito em foguetes então é interessante que aquilo que parecia uma doideira através de gente igualmente doida como Elon Musk tá aparentemente potencialmente virando realidade o que é muito maluco né tem até um seriado também da Amazon que mostra sobre isso os Estados Unidos dividido em dois entre Japão e é o homem do castelo alto se não me engano foi traduzido em português é é Andréa Teles perguntando coisa pra você de mundo claramente o aqueles aplicativos de rastreio de radar tipo Flight 24 é ela tá perguntando se não houve uma queda do número de voos porque ela tá sempre vendo seis mil a dez mil voos online a cada momento o que que tá acontecendo avião vazio teve uma redução bem forte a gente publicou depois até deixa um print manda pro Felipe um print que a gente colocou na Aero acompanhando chegou a ter três mil aviões só no mundo no auge da crise e a média seria ter na média de 15 naquele dia foi uma redução bem grande é que os americanos não reduziram tanto a demanda então os Estados Unidos ficou bem concentrados mas a maior parte da minha estava voando bem vazio o Oriente Médio que se vocês abrirem hoje nem tanto mas vocês procuraram de um ano atrás pra quem assinar a versão paga era aquela fila de aviões você via exatamente os A380 saindo de Dubai no Qatar tinha umas filas depois sumiu ficou sem nada o mapa ali do Oriente Médio com muito vazio a Ásia paralisou era surreal ver ali o Sudeste Exército sem nenhum avião mas chegou a dar três mil voos até depois posso colocar aqui o mapa vou procurar e mando pra vocês é importante vocês lembrarem que um aviãozinho um helicópterozinho executivo que tem esse transmissor de informação de voo ele vai contar como sendo um desses seis mil aí então ou seja não são todos a 380 não sei tem avião de tudo quanto é tamanho e aí na média você tem um tamanho médio relativamente pequeno vou ver se eu consigo achar aqui uma quente publicou aqui no histórico da área e mostro pra vocês o Marcá tá dizendo aqui que não falta a imagem do próprio Flightradar 24 com imagens comparativas do tráfego de 2019 versus 2020 acho que eu tenho aqui uma que dá pra ter uma boa ideia tem aqui a gente chegou a usar lembrando que muitos dos voos são na China e a China continua voando pesado reduziu também na época mas foi menos do que o resto do mundo essa daqui tinha uma você coloca aí o Felipe dá pra ter uma ideia tá mandou pelo whatsapp legal vê se recebeu tem um delay não você pode você pode botar Edmund você não precisa de mim não cara tá aqui posso colocar o screen aqui né é então abro aqui será que você está me autorizando eu faço eu te autorizo claro você tem as chaves pronto só você liberar aí que aparece a imagem aqui dá pra vocês terem uma ideia a imagem deixa eu ver se quer dar um zoom desde o mundo dá um zoominho tá tentar achar mais ou menos que fique melhor nesse carro caramba você vê claramente nas áreas de menor densidade então você vê ali naquela região do Caribe você vê o buraco exatamente a imagem de cima é do dia 15 de abril de 2019 e a de baixo é dia 13 de abril de 2020 foi ali bem no auge daquele se recuperasse sumiu tinha 3.908 aviões versus 15.523 no mesmo horário essas 18 horas em ambos os casos era muita diferença mas sei que os Estados Unidos continuam realmente com tráfego muito alto pela capacidade deles né é o padrão americano ali de voo mas foi bem intenso a redução o o Breno perguntando se o combustível dos SSTs é o mesmo dos dos aviões comuns era do concórdia da jet a1 era um dos requisitos do do programa que ele pudesse ser bastido em qualquer aeroporto do mundo chegou você a cogitar umas versões especiais o l2000 da lockheed era um combustível muito próximo ao ao blackbird ou SR71 mas logo vir que ela inviável e também começar a trabalhar no jet A1 o G4, que é o motor do XB70 também podia ser abastecido com o jet A1 no caso, a gente tem uma live falando sobre o Blackbird quem tiver curiosidade pra ver era uma peculiaridade muito especial porque como o avião era pequeno e ele aquecia muito você tinha um problema de que o combustível tinha que ser modificado pra ele não pegar fogo então, você acabava usando um combustível que tinha um ponto de queimar tão alto que você podia jogar um fósforo aceso dentro do balde com esse combustível que ele não acendia mas realmente, Concordia usava combustível comum então, deixa eu acho que tem o mesmo problema de novo vamos ver de novo o que estão me vendo agora? Oi? gente, deixa eu deixar o Edmundo aqui Edmundo, vamos descansar? vamos eu acho que foi um passeio bem legal pela história eu acho que a gente tem um monte de subsídio interessante eu espero que vocês tenham gostado e lembrando que na segunda-feira às 20h às 20h 20h lá no canal do Aeromagazine eu estarei presente e nós vamos falar de um novo avião e nós vamos continuar esse papo falando agora dos aviões modernos né que são essencialmente aviões executivos certo? exatamente só o Bunk não mas o Bunk seria uma classe executiva comercial ele é um avião bem curtinho para 60 passageiros vai ser bacana espero que vocês tenham gostado obrigado pela pelo prestígio é sempre bom contar com vocês aqui então deem like recomendem que a gente segue aqui e a gente vai estar de volta na que de hoje? eu não sei que de hoje hoje é sábado terça-feira está de volta com mais um programa super legal tá bom? e na segunda-feira eu com o Edmundo lá falando sobre os jatos supersônicos atuais muito boa noite a todos um grande abraço e até mais Edmundo suas palavras finais desperta-se obrigado a todos obrigado de novo Felipe pelo convite sigam lá no canal da Eero para vocês verem a parte final aqui da nossa conversa que vai falar dos supersônicos do futuro todos boa noite se cuidem e a gente vai continuar tragam bastante perguntas que a gente vai ter bastante tempo para ficar respondendo vocês sobre o supersônico e outras curiosidades que surgirem no assunto como a gente fez hoje e obrigado de novo Felipe obrigado a você cara prazer imenso ter você junto conversando batendo papo gente é deixando bem claro que eu não colei da Morgana eu apenas me submeto às ordens dela é assim estou treinando Morgana para saber cuidar do futuro eventual marido dela que aí ela vai ser terrível vai ser ótimo ela vai cuidar do império barco militar de vídeo magazine que vai ser só ruim gente até segunda e até terça um abraço tudo bom